Fala galera, tudo bem com vocês meus amigos? Então vamos continuar aqui rumo estrelato, tinha dado uma parada aí mas estamos se organizando aqui E é o seguinte, vamos fazer aí a primeira partida das semifinais contra o Galo na Libertadores da América Meus amigos, estou no Corinthians, está perto da minha aposentadoria desse rumo estrelato Beleza? Mas vamos nessa Vamos embora Galera que curte aí gameplays galera que eu faço aqui tá, quando você sabe eu vou parar Aqui só vai ser tutorial agora É, se inscreve aí no meu segundo canal, belezinha? Vai ter um link aí no comentário fixo ou no card aqui em cima Aqui na frente O time do Corinthians está uma barca, meu amigo Ah, velho Estou aqui, estou aqui Isso, filho É de canhota mesmo Putz Quer ver tomar gol de cabeça, velho? Contra-ataque precioso Contra-ataque precioso os caras jogaram fora Bora, filho A bola era pra eles Olha, mano Jogou a bola lá na ponta Ninguém mexeu no placar Zero a zero Eu não posso tomar gol aqui, velho Tá na frente Tá... Não, velho Dá pra lá, mano Jogou a bola ali na direção da cozinha do adversário Que bola, velho Boa, boa, boa Não é o Cassio Não é o Cassio que está no gol, cara Cassio está no time ainda Foi embora, não Mas está pegando um banco, meu amigo Olha, velho Olha, maluco É muita sorte, viu Boa, 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 boa O negócio é não tomar gol aqui, cara Senão eu complico Essa é uma defesa de uma autêntica muralha É uma bola bem difícil Tá doido Tá na... É colocado, velho Putz Ai, caraca Ah, mano Caramba, velho Tentei dominar pra mandar ali, mas Bola... Não deu, não deu Tô tendendo demais, velho Tô segurando muito, velho Tocar mais a bola Boa Manda, manda, manda Quer ver vai sair gol, velho Caramba 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 Na moral, não tenho... Não tenho muita esperança em vencer essa Libertadores nunca Vemos aí no trancos e barrancos Que é a zaga do povo Que é o meu amigo Olha É... É... Que eu não queria acontecer Eu vou em casa 1 a 0 Com a vantagem no placar jogou a pressão pro outro lado Precisa manter o ritmo até o final Bora, solta essa bola aí Bruno Alves É, final de primeiro tempo, hein Sai, torcida canta aí que tá difícil o negócio Vou pegar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que que ainda tem muito jogo pela frente Só não pode votar mais Não tem time não pra bater de frente com o Galo não, filho Pô, é doido, só tem eu aqui no Saburo Da, 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 da Agora é individual Quero nem saber Pega goleiro Pega goleiro Pega 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 1 a 1 ainda não é legal Tem que ser aqui com 2 a 1, cara Tem que ser 2 a 1 aqui Pra ficar de boa Bora, 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 bora Dá na frente, dá na frente, dá na frente Dá na frente Dominei Ah, mano Não conseguiu fazer a bola passar por ali A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou acertar o passe Boa Ah, mano Fazer um desarme show de bola e toca errado pra lá Não vai descendo não, vai ficar aqui Meio campo, filho Tô aqui, ó Vai, Cauê Vai, Cauê Vai, Cauê Acompanhe o relator, mestre Silvio Luiz Agora é correria, filho Vambora Toma Me mandei, me mandei Dá na frente Boa Toma de volta Isso, manda na área, manda na área Tô aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui, ó Pega ali Pega, caixa Três dedos, moleque, cara Que golaço Que golaço Putz, que golaço Três dedos, cara Que jogada Que jogada agora, porra de agência Toma Boa Agora Agora Estamos tranquilos Pro jogo da volta, né 73 73 Boa Vou até descer pra marcar Abre ele na esquerda, meu filho Ah, menino Abre ele Lá na frente Lá na frente, ó Boa Cauê no seu movimento, acerta, velho Eita Eita Vai não, vai não, vai não, vai não Só cerca ele, só cerca ele Olha só Que bola Tira ele, tira ele Tira ele Escanteio não, cara Escanteio não Caraca, mané Olha lá Olha lá Olha lá Mas olha pra polícia, né Que ruim, velho Que maluca Que goleiro O cara deixa o passeio Eu vou colocar esse goleiro aí, velho É, galera Ficou louco Vou fazer um gol lá, pelo menos Não tomar nenhum Tô aqui, ó Toma E mandei de novo, ó Isso Vem não Se vir vai ficar, hein Caramba Faz um pênalti, faz um pênalti Faz um pênalti Aquele espaço maroto E é caixa Puts Pocado que chutar colocado aqui é comigo mesmo Eu mesmo, ó É, velho É, velho Tô aqui, tô aqui, ó Como é que era uma bola dessa? Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver no ensino Boa Manda Não tem ninguém, ó Vou mandar Toma aqui, chuta no gol Chuta, manda no gol Faz o golpe Caraca Que defesaça do goleiro Um golzinho de cabeça aqui agora Cuidado, hein É caixa Que defesaça do goleiro, maluco De novo, hein Tô aqui, hein Tranquilo, tranquilo Tome Chega Chega, pô Chega no cara É, meu amigo Tem que fazer pelo menos um gol agora lá na casa deles E não tomar nenhum, velho Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Não esqueça aí que o canal de gameplays Vai estar aí no comentário fixado Ou no cardzinho aqui Belezinha? Mas é isso, se você já é inscrito, compartilha com os amigos Tamo juntos Até a próxima E fui